Pessoal, isso aqui é o roçado do irmão Jorge Olha, milho, quiabo, arroz E nós estamos aqui, ó Eu e outro companheiro aqui, que ele está Fez uma cirurgia nazista, não está podendo trabalhar E a gente está aqui ajudando ele Olha que delícia, olha que beleza esse arrozão dele aqui, ó Olha, quiabo, repara o tamanho desses quiabos aqui de roçado, repara aí, ó Olha que coisa linda E tem bastante, lá vai ele, ó Aqui é milho e arroz à vontade aqui, ó Para comer até Aqui ele e os passarinhos Bota no pitô comendo arroz e não acaba, ó